Arrebenta teu tornozelo, porque se o cara acertar de lado, quebra. Tu já brigou em campo? Já teve momentos assim? Punks? Não, só discutir com o Felipe Melo. Felipe Melo discutiu. Ele te quebrou? Felipe Melo quebra os outros. Ah, quebra. Só o Felipe Melo, mas é que tu quebra os outros. Não, mas é assim, cara, é porque eu sou um cara que no futebol brasileiro a gente tá na mesma profissão, independente do clube. Aham. Todos nós tá correndo em busca de um sonho, em busca de ajudar a nossa família, todo mundo tem filho pra cuidar. Só que a minha discussão com ele foi porque eu falei pra ele, ó, se você quer falar comigo, você fala comigo sem apontar o dedo pra mim. Porque, mano, eu sou homem, você é homem, eu sou homem também, filho. Tá ligado? Não é que você é grandão, você não é dois também, não. Só que eu sou um cara que eu respeito todo mundo, eu respeito pra caramba ele, da mesma forma que eu quero o respeito dele, filho. Só que daí ele começou a me xingar, botar a mão assim pra mim, aí eu cheguei perto dele e falei pra ele, ó, tu não bota a mão na minha cara, não. Se você quer falar comigo, eu até escuto, mas bota a mão na minha cara, tu não coloca, não. Porque eu te respeito pra caramba, por que tu vai botar a mão na minha cara? Aí ele, não, porque eu não sei o quê. Aí eu botei a mão na cara dele também. Aí ele me xingou, eu xinguei dele também, tá ligado? Mas assim, mano, não... Mas também é o calor do jogo, mano. É, mas assim, mas pra mim, mano... Nossa, eu cansei de brigar no jogo. Mas assim, pra mim fica ali, tá ligado? Pra mim fica ali. Quantas vezes eu não te xinguei? Várias vezes. Mas como eu falei, pra mim fica ali, eu nunca fui um cara que fiquei brigando com ninguém. Só que a forma que eu tenho de falar com você, mano, é a forma de te respeitar. Você quer me xingar? Me xinga, mano. Tá de boa. No campo, você defende o seu, eu defendo o meu time. Mas agora o cara tentar botar a mão na sua cara, pô, todo mundo vendo? O cara, pai de família, tá xingando o outro? É foda. Botando o dedo na cara do cara? Eu falei bem assim, não, eu ficava apontando assim. Eu falei, não aponta não, filho. Mas sim, mas isso acontece, faz parte. Eu sou um cara totalmente... Mas dentro do campo também ninguém... Ah, eu vou pedir por favor, tá ligado? Tá xingando até que, pô... Só essa história de bíblia tá fraca, né? É, o Romário não jogou agora já, pô. Mas assim, é só isso, mano. É só isso. Eu respeito todo mundo e a única coisa que eu peço também é o cara respeito. Pode falar comigo, mano. Eu não sou o cara que vai ficar xingando o cara porque tá falando comigo. Mas tem a forma, tem o jeito de falar, o jeito de se expressar. Porque o jogo televisionado pra todo mundo lá que tá vendo, aí eu falo assim, olha lá, o cara já tá xingando fulano. Que não sei o quê, sabe? Mano, se o cara falar isso pra querer aparecer, tá ferrado. Pegou o cara errado também. Entendeu? Porque eu não vou aceitar, mano. Tá ligado? Não vou aceitar. Eu sou homem pra caramba e aceito cobrança, aceito que o cara fale comigo, mas tem respeito, como eu respeito todo mundo. Então assim... Ô Marinho, deixa eu perguntar um bagulho aqui que tu tá tranquilo se tu não quiser me responder da maneira mais clara possível também. Mas cara, tem um bagulho que eu acho feião no futebol. No futebol. Que é assim, não tô nem falando de nenhum jogador específico, porque isso acontece no mundo inteiro. Pô, por exemplo, o vagabundo tá... Tu tá com a bola, pá, tá chegando ali, tá chegando na grande área, e aí o maluco encosta em tu assim, e aí tu cai no chão... E o maluco encostou, irmão. Tu vê assim no replay, tu fica caralho, o maluco encostou. Mas foi pênalti? Ué, não vai.